Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de gestão da saúde do curso de gestão pública municipal. Meu nome é Maiko Henrique Lentsky, sou professor do Departamento de Enfermagem da Unicentro e serei mediador junto a vocês nessa disciplina. Minha trajetória começou na própria Unicentro, onde me graduei como enfermeiro, depois fiz especialização em gestão em saúde pública. Fiz mestrado e doutorado em enfermagem na Universidade Estadual do Maringá, estudando o Sistema Único de Saúde, trabalhando com epidemiologia, indicadores de avaliação indireta do sistema, e sistemas de informação em saúde, sobretudo hospitalar. Minhas atividades profissionais, além da docência e da pesquisa, foram como enfermeira assistencial e gestor hospitalar de um hospital de Pequeno Porto, no norte do Paraná, posteriormente como intensivista de um hospital terciário em Guarapuava, e antes de atuar como professor do Departamento de Enfermagem da Unicentro, atuei como enfermeiro, agente profissional da Quinta Regional de Saúde, atuando então na sessão de regulação, controle, avaliação e auditoria na instância estadual do SUS para essa região. Já no ensino à distância, fui aluno de especialização, de cursos, e como professor já atuei em ofertas anteriores de cursos do PNAP, como professor e também na orientação do TCC. Bom, sobre a disciplina de gestão da saúde, espero fortemente que seja um momento do enriquecimento e aprimoramento para todos. Trata-se então de uma disciplina de 30 horas, desenvolvida ao longo de três semanas, sobre conhecimentos técnicos científicos sobre a gestão da saúde. Para tanto, essa disciplina está estruturada em duas unidades de autoestudo, e desenvolvida por meio de leituras e videoaulas complementadas com discussões, através de mensagens e atividades individuais e coletivas online. A partir de cada material organizado, é importante que fazemos um estudo criterioso e organizado, de forma que seja possível, ao final de cada unidade, produzirmos uma síntese e, quando necessário, discutir coletivamente a respeito. A unidade 1 explora o conceito da saúde como direito fundamental, o histórico da conjuntura social e política, que culminou com a organização do sistema público atual de saúde, os princípios e diretrizes do sistema único de saúde e os níveis de complexidade assistenciais. Já a unidade 2 estimula o leitor, então, a compreender a organização atual da gestão da saúde, ao abordar ferramentas de gestão atuais e importantes para a organização do SUS. Teremos também dois momentos considerados mais dinâmicos, com as aulas ao vivo, em que estão previstos, então, espaços para discussão, sendo a última delas com a presença de uma convidada da área. Em cada unidade serão, então, realizadas atividades avaliativas, em que todos receberão feedback, no intuito de que essas avaliações não sejam apenas para cumprimento de tarefas ou aquisição de notas, mas sim para efetivar o que estudamos. Para tanto, será disponibilizado, então, um e-book interativo, que direcionará para leituras complementares, vídeos e textos relacionados aos temas expostos ou explorados. Assim, convido-os a conhecer todos os espaços de interação desse ambiente de aprendizagem virtual. E também gostaria de lembrá-los que podem entrar em contato comigo ou com os tutores, se tiverem dúvidas, por meio, então, do Fale em Tempo Real com o Professor ou no ícone Ajuda. Desejo a todos bons estudos.